Neste mês de julho, nós atingimos 100 mil pessoas inscritas no nosso canal. E isso foi um motivo de muita alegria para todos nós do eMedic. Trata-se do resultado de um esforço de muitos anos, de dedicação, de aplicação, de divulgação do nosso trabalho, de crescimento para todos, para nós e para todos que nos seguem. E neste momento especial, eu quero agradecer a você que está inscrito em nosso canal, que deu força ao nosso trabalho, que dá um reconhecimento de tudo aquilo que nós temos feito. Queria agradecer também a todos os membros do eMedic, pessoas que há tantos anos, 35 anos, adentraram tímidas aqui por nossas portas. E hoje são figuras marcantes na nossa história. Quero parabenizar a todos os instrutores do eMedic, ao pessoal do bastidor que dá muito cuidado, trata com muito carinho o nosso material. Queria agradecer meu filho Rogério, que tem me dirigido, tem o presidente do eMedic, mas não deixa de fazer também aquele trabalho de formiguinha, do dia a dia, de construir um novo eMedic, dar mais dimensão, mais força a ele. Todos nós juntos formamos um grande ideal. O ideal de expandir a consciência das pessoas, o ideal de transformar esse mundo num lugar melhor para nós, para nossos filhos. E principalmente, o lugar onde nós nos sentimos, em casa, entre irmãos, entre amigos. O grande objetivo do eMedic é reunir todos os espíritos desgarrados, para que juntos possamos adentrar naquela nave do espírito que nos levará ao nosso local de origem. Aquilo que nos chama, aquilo que nos atrai dia a dia, para nos melhorarmos, para nos transformarmos em pessoas melhores e mais ativas. Minha amiga, meu amigo, irmãos em alma, agradeço a vocês pela colaboração, pela atenção, pelo incentivo que vocês têm dado a nós. Deixo aqui, do meu coração, para o seu coração, o nosso. Muito obrigado.